Por que que não colocam uma tela de proteção aqui na frente dos motores do avião para proteger contra pássaros? Esfalações aeronáuticas, tudo bem para vocês? Tudo bem. Olha só, eu estou concorrendo ao Prêmio Ibest 2024 na categoria Curiosidades e Cultura, hein? Então, ó, vota em mim, por favor. O link está aí na descrição do vídeo. Olha só esse caso que aconteceu em 2019. Isso foi lá em Belém do Pará, um avião da Azul, que na decolagem acabou cruzando o caminho com um pássaro que foi direto para onde? Para dentro do motor do avião. E aí o estrago está feito. A manutenção que vai ter que trocar o motor do avião e fazer tudo. Falando nisso, tem live para quem quiser saber como é que você se torna um mecânico de avião, hein? Dia 24 às 20 horas e dia 25 às 10 da manhã desse mês aqui. Então põe na sua agenda. Mas vamos lá. Por que não coloca uma tela aqui na frente do motor? Porque, vai, coloca uma proteção aqui, aí vai evitar que o pássaro entre e você salva o motor. Por exemplo, uma tela de titânio, que é leve e que esteja bem alinhada, assim, com o motor, com a boquinha do motor. Aí o passarinho bate, mas não entra no motor. Genial, não é? E é tão simples, pessoal. Só que não. Nada na aviação é tão simples. E a gente já falou disso aqui, ó. No episódio 157. Nossa, já se vão mais de 7 anos, hein? Bem, um motor, quando ele está operando, ele precisa de todo o ar possível para ele funcionar. Ele precisa sugar todo o ar que tiver ali na frente dele. Por exemplo, tem motor aí que consome 1.500 quilos de ar por segundo na hora da decolagem. É isso que você ouviu. Com uma tela aqui na frente, obviamente, ia ter obstáculos para esse ar entrar, não ia? E isso afetaria a eficiência do motor. E tem mais. O ar vai acabar turbilhonando quando passar por essa tela, bem na boca do motor. Ou seja, ao invés de entrar de uma maneira lisinha ali para dentro, ele vai entrar todo turbulento. E assim a gente volta para a questão da eficiência dessa peça aqui. E falando em eficiência, né? Está pensando no negócio aqui. A gente está num período complicado aí de dengue. E a Insider lançou uma variação da Tech T-Shirt com um acabamento especial que repele insetos. Você sabia disso? Imagina a Insider fazendo um tecido para o avião que repelisse os pássaros. E ia ser demais, né? Mas sério, mano, olha só. A tecnologia dos caras da Insider. Eles fizeram um acabamento na Tech T-Shirt que evita 90% do contato com mosquitos Aedes aegypti, que é o pior, né? Aquele que pica através dos tecidos normais e transmite a dengue. E essa ação repelente é de até 20 centímetros distante do tecido. Então o seu rosto também fica protegido. E o repelente aguenta até umas 50 lavagens domésticas da sua Insider. Tudo isso e ainda tudo aquilo que você já sabe. Não precisa passar. Tem ação anti-odor. Regulação térmica. E é ultra confortável. Lembrando, tá? Que esse tecido anti-insetos, ele não causa reações adversas em contato com a pele dos seres humanos, tá? Eu uso uma Tech T-Shirt M ou G. Pra mim as duas caem muito bem, depende do que eu vou fazer. Mas a Insider tem de todos os tamanhos lá na loja deles, tá? Tanto masculino quanto feminino. E o cupom você já sabe. É o LITO12 em todo o site da Insider. Mas você tem que usar o meu link que tá aí na descrição, tá? Não faça como um pássaro que vai entrar num motor de avião aqui, ó. Seja muito mais esperto. Usa o meu link pra se proteger de insetos. Beleza? Agora vamos lá. Mais um problema contra a tela na frente aqui dos motores. Os aviões hoje em dia, eles já são fabricados, os motores principalmente, tendo em mente que pássaros vão acabar colidindo com os motores cedo ou tarde. Então o negócio é mitigar de outra maneira. Quando ocorrer a colisão, que o estrago não seja tão grande a ponto de se transformar em um acidente. E é isso que tá funcionando bem hoje em dia. Então não tem muito o que ser feito além de tentar manter os pássaros o mais longe possível do aeroporto. E eu mostrei como é que faz isso aqui, ó. Episódio 131. Mas voltando ao funcionamento do motor, um negócio que eu esqueci de falar. Vamos supor que ele esteja operando com força total com a tela ali na frente. Se tivesse uma tela, né? E aí neste momento um passarinho cruza na frente do motor e dá de cara com essa tela de proteção. Aí agora a gente tem dois problemas ali em relação ao ar que tá entrando no motor. Um é a própria tela, como a gente já falou. E agora a gente tem o corpo de um pássaro colado na tela que também tá impedindo o ar de entrar no motor. O que antes já estava difícil por causa da tela, agora fica ainda mais complicado por causa do corpo do pássaro que ficou grudado ali. E se essa ave então se despedaçar assim em vários pedacinhos? Pior ainda, né? Pra onde que esses pedaços vão? Pra dentro do motor, né? Então você já deu pra perceber aí com essas coisas que eu falei que não é muito produtivo colocar uma tela aqui na frente do motor, não é mesmo? Além das dificuldades, tem também os danos que podem ser causados ao próprio motor operando com tantas resistências na sua frente. Porque aí ia ter que aumentar o consumo de combustível, ele não ia ser eficiente, poderia dar stall de compressor na hora da subida. Ou seja, o caos completo, tá? Então, você quer saber o que isso pode gerar na verdade? Eu conto aqui, ó. É só clicar no card. Tendo isso explicado, vamos a mais um fator que torna a tela mais um empecilho do que uma solução. Você vê que eu tô detonando uma tela aqui pra ver se você, né? Fala, né? Realmente é melhor do jeito que tá. O material dessa tela precisa ser muito resistente. Imagina se ela não aguenta o peso do pássaro e ela própria entra no motor. Uma tela, por exemplo, de titânio dentro de um motor, na hora da decolagem. Já pensou que estrago? O dano ia ser muito, mas muito maior do que o próprio pássaro. Tá já satisfeito? Então, vou te falar mais uma coisa. Último fator, que ninguém aí pensou ainda. Formação de gelo. Qualquer coisa aqui na frente do motor vai propiciar formação de gelo. E aí você teria que construir um sistema antigelo, elétrico, pneumático. Aí já ouviu, né? Mais um problema pra cabeça do cara que tá desenvolvendo o avião. E ainda sem necessidade alguma. Porque o sistema funciona muito bem sem essas telas. Tá tudo certo. Às vezes entra, tá? Porque, ó, o que pode ser feito agora já está sendo feito. A cada geração desses motores novos, aumenta-se a resistência dessas blades que estão ali na frente. E essas blades começam a aguentar impacto de pássaros cada vez maiores. E muitos dos motores turbofan, eles já trituram a ave e dispensam, né? Ela sai por fora do motor, não vai pra dentro do motor. E assim evita o stall de compressor. Então os danos podem realmente ocorrer quando o pássaro for muito grande. E aí não tem jeito. Vamos parar pra pensar também que a sucção de pássaros ou de qualquer outro objeto Não é um problema tão comum assim que acontece todos os dias em vários aviões, tá? Normalmente vai acontecer assim nas fases de pouso ou de decolagens e em momentos raríssimos. Até porque, se não fosse raro, não viraria notícia, tá? Se isso acontecesse todo dia, aí ninguém se interessaria. Mas quando acontece, todo mundo narra. Porque é um evento raro. Infelizmente, o destino dos passarinhos que esbarram nos motores, ó, até aqui, ó. Henrique trouxe pra mim uma blade aqui, ó, que teve um dano causado por um pássaro. Então, olha aqui, ó, o estrago, tá vendo, ó? Então se estragou o titânio assim, imagina como ficou o corpo do passarinho, né? Mas o avião voltou e pousou. Então querer... isso aqui já tá funcionando muito bem. Querer corrigir o incorrigível, aí... Porque é inevitável. Pássaros entrarão no avião. Entralão é coisa do cebolinha, né? Mas claro que você pode perguntar assim. Lito, e se for um montão de passarinhos entrando assim, ou então uma ave gigante, um cisne, um ganso canadense, não tem perigo de derrubar esse avião? Então, ó, ter até tem, mas essa suposição ocorreria com a tela ou sem a tela na frente do motor, que é o que a gente tá falando aqui. Por que que não tem tela, tá? E em geral, e quando eu digo em geral é porque é um dado estatístico, as colisões com os pássaros causam danos somente aos motores, normalmente. Mas não um acidente, já que a aeronave retorna pro seu local de origem com o outro ou os outros motores funcionando, tá? Então, comprometer todos os motores ou dois motores é uma raridade. Mas aconteceu, assim, durante toda a história da aviação, talvez umas cinco vezes, assim, cabe nos dedos de uma mão só a quantidade de vezes que isso aconteceu. Um deles é o milagre do Rio Hudson, que a gente viu aqui no episódio 1044, que é aquele pouso lá no Rio Hudson. Então, vocês entenderam agora, depois de toda essa explicação, por que que não se coloca uma tela? Então, deixa o like e se inscreva no canal. Claro, a gente tá chegando aí em quantos, 3 milhões de inscritos? E ajuda bastante se você gosta do conteúdo e se inscrever, tá? E se você quiser apoiar o canal, o botão aí, ó, seja membro, vai te transformar em um apoiador do canal. Além de você ganhar as belimbelas de pilotos contribuindo com o canal, seu nome aparece aqui, com esses amigos, para sempre, assim, fica nos créditos dos vídeos. E, às vezes, tem também uns vídeos extras só para membros, tá bom? Obrigado pela companhia, um grande abraço e até o próximo voo!